salve salve galera aqui é o Razo e bem vindos a mais um vídeo de Zool Tycoon 3 galera bora jogar bora continuar aqui galera o nosso incredible parque zoológico zoológico né zoológico de de zoológico de animais animais malucos e bonitos e maravilhosos ou dá um balãozinho aí olha que legal o balão tem o formato do hipopótamo nossa eu queria muito balãozinho vou tomar o balão dessa menina não vou não eu sou o dono do parque galera não preciso tomar o balão dela porque eu tenho o parque ó isso aqui tudo é meu amigo certo ó bom no último episódio vocês viram aí a gente colocou o leão o tigre e a girafa né é isso aí e hoje a gente vai colocar outros animais claro não tem galera aquele o lugar para o jacaré vocês viram lá não tem cara não tem não tem eu vi todo mundo ali o jacaré não tá ali não mano sei lá depois a gente vê se a gente consegue abrir ele deixa eu colocar aqui assim ó porque não pode aqui a gente vai colocar um e aqui a gente vai colocar o recinto do outro bicho que vocês pediram que é um rinoceronte vamos lá esse aqui deve colocar o médio então vamos botar o médio e aí deixa eu girar ele deixa eu girar ele meio que para encaixar aqui é isso beleza aí 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 cara nossa canguru tatu ó o rinoceronte e elefante e elefante olha suidar as arredor de crocodilo áspero por essa temperada médio super que legal olha o tatu galinha velho nossa aqui é louco em da hora da hora da hora galera pronto agora que a gente conecta aqui beleza e já era é não mas como é que a gente quer conectar mais ainda ó o lago lago do árido galera é onde vai colocar o o o neto rinco cara caramba o crocodilo velho não tem ainda tá ligado não tem não mano ó flamencos velho caraca tem cada bicho animal aqui ó animal tem cada animal aqui nossa bom aqui é o recinto do nosso elefantim elefantim vamos adotar um animal vamos adotar um elefante vamos ver elefante do Sri Lanka é esse aqui é o que mesmo é é esse alpino pequeno alpino pequeno alpino pequeno tem que lembrar disso elefante de savana Sri Lanka prefere tropical tropical os três elefante prefere tropical ah mano ah caraca velho todo mundo prefere tropical por que que eu coloquei alpino pelo amor de deus viu tem um da savana né savana média que coisa cara vamos virar esse aqui pelo menos eu coloquei esse que droga por de tempo galera aí agora sim velho agora sim ó vamos adotar os animais aqui agora a gente vai botar um elefante da savana savana esses dois é tropical não quero quero esse aqui e aí a gente pode botar até dois então a gente vai botar um casalzinho e elefante da savana e o 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 isso aqui tá bonito hein a Jack vamos lá muito bom dois elefantinhos muito muito legal adotar um novo animal? não, itens do recinto, vamos ver o que que tem aqui esse aqui eu quero muito, esse aqui, cadê? vamos ver os elefantes eles gostam de frutas, vamos colocar esse aqui, muito bem aqui também tem mais coisa, não, aqui é só fruta, né? está chegando aí o outro elefante, vamos ver aqui, aqui é brinquedinhos, brinquedinhos brinquedinhos, piscininha para o elefante, brincar, piscina rasa, elefantes adoram essa aqui vai ser essa aqui, muito bom, interações, quero ver qual que o elefante gosta acho que é do jato d'água, esse aqui, hahaha, esse aqui, velho, 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 é lógico, velho e vamos colocar também umas decorações, as decorações é legal que elas mutam de acordo com o bioma, ah, só tem esse treco aqui, nossa, que treco fez aí, velho, opa, vem aqui mais um pouquinho, não tem mais, ah, não tem mais, tá bom, vamos ver a interação aqui, vamos pegar aqui ó, a nossa pistoleta, vamos lavar o animal, o animal, vamos lavar ele, bonitão, que delícia, que delícia, elefantão, vamos aqui ó, ó, aqui no braço, lava, 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 lava o pé, lava até o meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro, iiii, rapaz, rindo com o aziguinho, olha lá, hum, que delícia, e a orelha, as orelha, lava as orelha, lava essa a orelha aí, rapaz, senão você vai ficar sura, a orelha, que delícia, ó, aí, que gostoso, né, ah, não, hahaha, me molhou todo, seu safado, muito bom, galera, molhão, olha que louco, velho, muito show, galera, adoro, ó, tem ali a comidinha pra eles, que clipe, não, não, depois tem que ver onde que tá esses clipe aí dele, tá tudo isso aí, velho, não quero clipe de nada não, mano, olha lá, olha lá, meu corpo foi desconectado, beleza, galera, tá aí o elefante, certo, aqui tem a comidinha dele, a gente perdeu o elefante ali, ó, o elefante ali tá dormindo, velho, olha ali, ó, vamos dar uma olhada nos animais, vamos ver os animais, ó, nossa, nossa, ela tá dormindo, indo, indo, cara, ó lá, ó, que lindão, olha que da hora, vai brincar já, galera, ó, eita, sentada boa, essa sentada foi boa, hein, nossa, esses bichos aqui, olha lá, eles ficam se sujando, e jogando, e tomando, e se lavando, é uma maluquice do caramba, eles tomam banho e se sujam ao mesmo tempo, olha lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver, ó, aê, jogado todo mundo aí, vai dar aquela sentadona, pra relaxar na água, ui, que delícia, mano, e fica tocando na batucada, vai sentar não? vai, acho que vai, né, e ela fica jogando água na galera, ó, a molecada é uma loucura, muito bom, bebe um pouquinho, muito, muito gostoso, vai dar aquela sentada agora, oh, my god, é isso aí, parabéns, Caterine, tigre ciberiano e alpino pequeno já é um animal adulto, ah, aquele tigrinho, né, o tigrinho ficou grande, ficou grande, galera, o tigrinho, tá muito bom, deixa eu ver, é, eles estão, de boa, necessidade social, tá, eles vão se virar aí, eles vão dar um jeito, agora, é, vamos aqui, nesse outro recinto, pra gente colocar aqui, um outro animal incrível, caraca, o recinto aqui passa pra fora, velho, olha a lhama, uma lhama, igual, olha lá, uma lhama, nossa, o recinto aqui passa pra fora, velho, olha que louco, caraca, que loucura, velho, estranho, né, estranho que tem essa montanha, essa montanha pra fora, estranho e legal ao mesmo tempo, né, que tal, a caverna queria tanto entrar lá na caverna, tá, vamos lá, vamos colocar nossos animais aqui, adotar o animal, espero que dê, né, cara, espero que não vai fazer a lombança, que nem fez com os, com, é, não é, é, rinoceronte, que é os rino, é, que tipo de bioma é esse? Planato, Planalto, Aldino Planalto, Savana, Prado e Savana, nenhum deles gosta desse tipo, é sacanagem, velho ó, mas esse primeiro aqui, ele gosta um pouco, então eu vou colocar esse aqui mesmo, aqui eu vou colocar, vou colocar um filhotinho, um filhotinho, isso, ele gosta um pouco só desse bioma, e vamos colocar uma mãe, a Oliver, isso, ele não gosta muito não, mas eu não vou trocar o bioma não, porque senão a gente vai ficar colocando só bioma repetido, velho, eu não quero, itens no recinto, aqui tem um negócio bem legal, que é um brinquedo que eu vi, bem, bem legal, cadê, deixa eu ver se eu acho aquele brinquedo, brinquedo de corda, esse aqui ó, é um saco, tá ligado, saco de porra, bem legal, rinoceronte não gosta muito desse aqui, esse aqui também não, isso agora é só uma estrela só, oh, só os elefantes que gostam desse brinquedo, ué, que coisa, o rinoceronte gosta desse aqui, mas esse aí eu não tenho, vou colocar esse aqui ó, pra eles, poxa, tá dando trabalho esse rinoceronte aí galera, gosto de aprimoramento, nossa, tem bastante cara, esse aqui é legal, esse aqui é um, uma briga pro rinoceronte, ó, vou colocar esse aqui ó, ah, que louco, haha, deixa eu voltar aqui, é, vamos aqui, itens no recinto, colocar esse tratamento aqui, tem que, tem que meio que mesclar, é, se que o rinoceronte gosta, gosta, vamos colocar esse aqui, vamos botar aqui, essa ação de limpeza, é, vou colocar esse aqui também, e agora vamos colocar a interação, não dá mais, então, o que que eu vou fazer? aprimoramentos, esse aqui eu vou, vou vender, esse aqui, vou colocar um negócio de, de, banhar, cadê, ah não, é aqui mesmo, aqui ó, isso, colocar o de banhar, por quê? Porque é, ah não, tem dois, ah não, interação, aqui, aqui tem que pôr o de interagir, galera, eu tô, eu tô viajando aqui ó, é o de interação, calma aí, deixa eu pôr o de interação, itens no recinto, itens no recinto, interação, isso, é o de interação, vamos lá, interação, também, é esse aqui, deixa eu ver se eles gostam, não, não, é esse aqui também, isso, agora aqui é o seguinte, a gente vai voltar, vai voltar ali no elefante, o elefante tá aqui né, aqui é a girafa, o elefante tá aqui ó, aqui a gente vai fazer, vai fazer uma edição, itens no recinto, deixa eu ver, é, interação, aqui a gente vai trocar, vai colocar o de fruta, que ele também gosta, aí ó, foi sem querer que eu fiz isso, mas deu certo, urso, velho, caraca, urso, cara, preguiça de ventinho, o lêmuri, chimpanzé da Nigéria, cacatuá, cacatuá, cutinha, pavão, nossa, opa, lago árido, hum, eu acho que a gente abriu o lugar do queridão lá, do nosso jacaroa, olha a estrutura de escala de torre de tempo, eu tenho que lembrar galera, eu tenho que lembrar dessas coisas que a gente tá abrindo aqui, pra gente colocar no parque, eu não tô conseguindo lembrar, praça da tartaruga, muito legal, agora sim ó, agora sim, por quê? porque esse aqui é mais legal, velho, esse aqui é muito mais louco de interagir com o elefante, pega aí, vamos doar, aê meu queridão, esse aqui sim, olha que legal, esses elefantes aqui tão muito bem cuidados, né, valeu, 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 vamos pegar mais uma, depois a gente vai lá pro endoceronte, lá dar um banho nele, porque ele precisa evoluir também, né, olha que bicho lindo galera, eu gosto de elefante, vocês gostam de elefante? ai, que coisinha mais linda, né, eu gosto de elefante, vamos ali rapidinho, aqui ó, vamos dar uma ducha nesse bichão aí, chega aí, chega aí, chega aí, vem cá, ó, ó o filhotinho, vem filhotinho, filhotinho, é, filhotinho, que delícia, que gostoso, cara, se refrescando na mangueira, e essa perna aí, e essa perna aí, tem que levar debaixo da barriga aqui, mano, ergue aí, ergue aí, ah, que delícia, mano, tá gostoso demais, né, galera, tá quente, cara, tô tomando uma ducha, ele até pulou, velho, nossa, que delícia, hein, gostoso, né, acho que acabou, não, não, acabou, nível 2, agora papai, a mamãe, vem, vem, mãe, quer mais, quer mais, eu não sei se evoluiu, eu acho que não evoluiu não, cara, acho que não evoluiu, vamos lá, mais um pouquinho, acho que não evoluiu da outra vez, ou talvez ele não evoluiu até o fim, é, talvez ele não evoluiu, agora vamos dar, não, vamos dar uma olhada de perto dos bichos, ver os animais, vamos lá, aqui tá o filhotinho, do rino, que bonitinho, ó, muito bonitinho o filhotinho, ó, já tá tudo seco, já tá brincando, né, e aqui tá a mamãe, gordona, olha que bonita a mamãe, muito, muito bonita, cara, oxe, já apareceu umas manchas nela, quero ver, ah, ela tá molhada, acho que tá meio, ah, tá meio bugada, ó, tá meio bugado, você vai olhando, você vai aparecendo molhado, tá vendo, aqui, ó, lago árido, abriu, lago árido, ele tava aberto, já não, né, não tava aberto não, né, galera, ó, crocodilo, galera, sim, vamos pôr, ó, é piquititico, ele cai bem aqui no meio, ó, que beleza, aí sim, hein, por favor, conectar, conecto, agora aqui volta, isso, vamos clicar aqui, vamos clicar aqui, vamos clicar conectar também, pra conectar desse outro lado aqui, isso, beleza, e agora a gente vai descer aqui, ó, é bem pequenininho, então vamos colocar aí, vamos ver se a gente consegue colocar, animais, adotaram um novo animal, serpente, ah, o crocodilo tá fechado, velho, o crocodilo tá fechado, a gente abriu um crocodilo, mas não consigo achar ele, velho, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a serpente, galera, ó, piton e essa tromba de elefante, vamos colocar piton, claro, né, ela gosta desse terreno, gosta, gosta desse terreno, vou colocar só uma, só, vou colocar, colocar uma dessa aqui, e uma dessa aqui, aí, que, caraca, velho, olha isso, velho, nossa, vamos ver esses animais aí, velho, de perto, caraca, galera, olha isso, nossa senhora, velho, nossa de balão está quebrada, que louco, vamos ver a outra, nossa, que treta, hein, eu não gosto desse animal, não, cara, é um dos únicos animais que eu não curto, galera, desculpa, mas não vai, velho, não vai, velho, não vai, não vai, da hora, da hora, agora o que mais dá para pôr aqui, ínteses no recinto, vamos ver, editar a estação, só reubastecer, só isso, e para fechar, vamos colocar aqui alguma coisa, que está muito, está muito para a direita esse parque, vamos colocar alguma coisa aqui, de enfeite, decorations, vamos ver, estátua, lago, quero esse lago aqui, ó, lago médio, olha que bonitão, vamos colocar ele bem aqui no limite, aqui, isso, aí, ó, depois a gente vai dar um rolezinho nele, conectar, isso, deixa eu fechar aqui, aqui, conectar aqui também, isso, vamos lá, ó, que bonito, nossa, a gente, olha que louco, a gente vem, a gente vem por um ponto, eu ia falar, vem nada, a gente cai aqui mesmo, ó, quase que eu caí, olha que bonito, muito bonitão esse lago, acabou de se travar, foi a última coisa que a gente se travou, e com essa visão aqui, ó, do, do mano, ZU, falei ZU, do, ZU do House, quem assiste, tem a ZU, tem um programa desse na, na, na TV a cabo, ZU da menina lá, eu esqueci, mas galera, então é isso, o vídeo de hoje vai falando por aqui, eu não consegui colocar o crocodilo ainda, vou ficar devendo, mas eu vou trazer o crocodilo no Taco Jungle, então fica ligeiro aí, assim que abrir o crocodilo, a gente vai botar, botar ele aqui, galera, caraca, pensei que o cara tava se arrastando, velho, galera, quando eu abri o crocodilo, a gente bota ele aqui, enquanto isso, a gente vai, eu vou trazer o crocodilo, o gameplay com o crocodilo lá no Taco Jungle, então fica esperto, que já vai sair o vídeo do Taco Jungle, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera, conto com o apoio de vocês, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo, um grande abraço, ah, deixa a sugestão dos próximos bichos, um grande abraço e valeu! Tchau, tchau!